Oi gente, olha só como é que tá o trânsito nesse exato momento, agora a noite aqui Seja bem-vindo os Biel Turismo, nosso canal e o Biel Bonneário Camboriú ao vivo Muito trânsito galera, no sentido Curitiba né, essa fila aqui já está em Tijucas, muita fila galera Olha como que tá, deixa eu mostrar o lado de cá para vocês galera Olha isso Olha a quantidade de gente que tem aí galera Sejam bem-vindos, estou comentando para vocês como que tá nesse exato momento Muito trânsito galera Olha isso Deixa eu mostrar novamente o lado de cá para vocês Obrigado por quem está se curtindo, comentando e se inscrevendo no canal E a Turismo informando vocês como que tá Que loucura O pessoal aí ó Valeu gente Obrigado por quem está curtindo, comentando e compartilhando Obrigado por quem está curtindo, comentando e se inscrevendo no canal